Música Doce é sentir em meu coração Humildemente vai nascendo amor Doce é saber, não estou sozinha Sou uma parte de uma imensa vida Que generosa é luz em torno a mim E venço o dom do teu amor sem fim Música Do céu nos deixe Graves belas paz Doce com sol Nossa irmã lua Nossa mãe terra Com todos os saltos e flores O mundo e o vento Voar a tua cruz Fonte de vida De tua criatura E venço o dom Do teu amor sem fim 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 fim